Estação, Estação, Tatuapé, acesse a linha 12 Safira, access to Line 12 Sapphire, desembarque pelo lado direito, exit on the right side. Para sua segurança, fique atento ao gol entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. As transferências com o petro estão fechadas. Obrigado. Bem-vindo ao CPTN. Estamos aqui com você. Este trem vai para a Estatão Guajanenses. Boa viagem. Bem-vindo ao CPTN. Estamos aqui para você. Este trem vai para a Estatão Guajanenses. Estatão Guajanenses. Boa viagem.